Ciência Incrível Nosso segundo evento do projeto de extensão Ciência Incrível acontecerá no próximo sábado, dia 24 de agosto, a partir das 10 horas da manhã. Nesse evento, discutiremos o tema das inteligências e apresentaremos a Opereta das Inteligências Múltiplas, com a participação da Orquestra de Câmara da Ilha do Governador e Grande Helêmico. Em seguida, teremos um bate-papo com especialistas sobre a questão e, então, jogos e brincadeiras muito maneiros. O evento é gratuito e aberto a todos os públicos. Participe! Venha conhecer mais da Universidade e difundir ciência com a gente. Prestigie a Universidade Pública. Esperamos vocês no auditório do Quintão, no Centro de Ciências da Saúde do Campus do Fundão da UFRJ. Eu amo a inteligência humana, eu amo a pesquisa científica, e eu quero descobrir métodos de medir a inteligência das pessoas. Hello! Mas é o serviço do professor nessa disciplina de psicologia avançada. Eu amo a pesquisa científica, O evento é gratuito e aberto a todos os públicos. Participe! Venha conhecer mais da Universidade e difundir ciência com a gente. Prestigie a Universidade Pública. Esperamos vocês no auditório do Quintão, no Centro de Ciências da Saúde do Campus do Fundão da UFRJ. A ciência é incrível! Uma realização do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demês, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ainteira Pública! E aí